Olá pessoal, onde era um peso de descansar, foi onde acabei por ficar mais cansado do que aquilo já estava. Deve-me para aqui divertir e tal. Mas prontos. Deve-me para aqui divertir, cansei-me mais um pouco. Andares finado sem nada. Então vá, deixou de ser local de descanso e passou de ser local de diversão. Fui!